Vamos receber com aplausos Jefferson e Jairo, os Irmãos Silva. Vamos às cestilhas. O tempo para os Irmãos Silva, é o assunto das cestilhas. O tempo não perde tempo e fica tudo diferente Gente que agora é figura de livro, carta e pingente Com o tempo, o tempo deixa só a figura de gente O tempo vai lentamente levando o que a gente tem Deixa a pessoa corcunda que quanta velhice vem Até nossa própria sombra assombra a gente também O tempo que vai além tem grandeza indefinida O único gigante mundo de idade desconhecida Nem o próprio tempo sabe quanto tempo tem de vir Sua voz não é ouvida e maior que ele não há Somente o tempo conhece onde o meu passado está As voltas que eu dou no mundo e as voltas que o mundo dá O tempo sempre será professor de nós humanos Remédio das nossas dores, sabedor dos nossos planos E locomotiva puxando o vagão do trem dos anos O tempo nos causa danos, não respeita cor nem raça Bota ruga em nosso rosto, pinta o cabelo de graça A velhice é passatempo, infância é tempo que paga O tempo bota a bordaça e a mansa seja quem for Faz a saudade do peito lá ter já feito um tumor E o saldo nome saudade coloca gosto na dor O tempo que é corredor não para nem se acidenta Quanto mais o tempo passa mais a sua força aumenta Não adoece, não cansa, não morre nem se acusar O tempo é a ferramenta mais resistente hoje em dia O tempo só não explica de Deus a cronologia Que quando Deus fez o tempo, há tempo Deus existirá O tempo é a rodovia que o carro da vida sai Quando um para outro viaja, quando um levanta outro cai Quando eu vim ele já estava e quando eu for ele não vai O tempo que leva o pai e vive do filho à procura Primeiro ensina batendo a bala a nossa estrutura E curta o tempo do peço e aumenta o dar sépito O prazo que o tempo dura, ninguém sabe de verdade É que o tempo é como Deus, sem prazo de validade A gente é só um momento e ele é uma eternidade O tempo é a autoridade que não precisa de escolta Faz uma coisa e sustenta, prende o passado e não solta Quando dá toma o que deu e se leva num traje e volta O tempo que me revolta é seu formato de S Seu trajeto é perigoso, tem curva que sobe e desce Seu começo ninguém lembra e seu final ninguém conhece O tempo nunca se esquece de tudo que se passou É testemunho ocular de tudo que Deus criou Meu relógio acaba, filha, o dele nunca acabou O tempo me carregou, a primeira namorada Sequestrou a minha infância, matou minha mãe amada Primeiro me encheu de sonhos, depois me deixou sem nada Aplausos Irmão Silva, do grande festival Valdir Teles vive Vamos para o voto em sete que é o seguinte Meu pai foi e eu fiquei Meu filho fica e eu vou Meu pai foi e eu fiquei Meu filho fica e eu vou É o voto em sete Com os aplausos de Tuparetama, irmão Silva Depois que meu pai morreu, nada mais prestou pra mim A morte escolheu assim, primeiro pai, depois eu Quando meu filho nasceu, meu pai de emoção chorou Quando meu pai descansou, aí foi eu que chorei Meu pai foi e eu fiquei Meu filho fica e eu vou Quando chega o outro sai, é o destino da gente Primeiro o pai vai na frente, depois dele o filho vai Eu vou pra um lugar de pai, meu filho vem pra onde estou Meu filho hoje me beijou Meu pai mais do que eu beijei Meu pai foi e eu fiquei Meu filho fica e eu vou Meu pai deixou Meu pai deixou essa esfera, mas eu fiquei no seu trilho Na terra eu beijo, meu filho no céu Meu pai me espera Do jeito que meu pai era Esse seu filho ficou Se o meu será como eu sou Deus é quem sabe, eu não sei Meu pai foi e eu fiquei Meu filho fica e eu vou Quando meu filho nasceu, eu renasci de verdade Mas também morri metade Depois que meu pai morreu, meu filho a vida me deu Meu pai a morte tomou Um saiu, outro chegou Um perdi, outro eu ganhei Meu pai foi e eu fiquei Meu filho fica e eu vou Meu pai findou seu destino e eu fiquei Banhado em pranto Pra o meu sofrer não ser tanto Deus me mandou um menino Hoje ao meu filho eu ensino O que meu pai me ensinou Quem tanto me carregou Num caixão eu carreguei Meu pai foi e eu fiquei Meu filho fica e eu vou Eu vi meu filho chegando E assisti meu pai partindo Meu filho eu ganhei sorrindo Meu pai eu perdi chorando De um lado ficou prestando Mas do outro não prestou Porque meu filho me achou Quando sem pai eu me achei Meu pai foi e eu fiquei Meu filho fica e eu vou Quando eu for meu filho vai continuar A corrida que desse jeito é a vida Quando um levanta outro cai O que eu passei sem meu pai Meu filho nunca passou Só quem o pai enterrou Conhece a dor que eu passei Meu pai foi e eu fiquei Meu filho fica e eu vou Eu disse pra meu rapaz Quer me beija, beija agora Que meu pai já foi embora E beijar eu não posso mais Que o tempo leve não traz E por isso ele não voltou Meu pai saudade virou Breve saudade eu serei Meu pai foi e eu fiquei Meu filho fica e eu vou Meu pai está com Jesus No céu morando de graça Eu tô com o nome na praça E ele com o nome na cruz Meu filho acendeu a luz Meu pai a vela apagou Um foi o que me gerou E o outro eu que gerei Meu pai foi e eu fiquei Meu filho fica e eu vou Meu filho está nessa estrada Porque vem depois de mim E o meu pai já levou fim E eu tô finando a jornada Meu pai não me deu por nada Meu filho eu também não dou Meu pai o caixão levou Mas se tomar eu não dei Meu pai foi e eu fiquei Meu filho fica e eu vou Meu filho vive comigo Dele eu cuido e dou conselho Meu pai me serviu de espelho De protetor e amigo Meu pai parou Mas eu sigo Colhendo o que ele plantou Meu filho não trabalhou E vai colher o que eu plantei Meu pai foi e eu fiquei Meu filho fica e eu vou Ninguém consegue fugir Desse mistério profundo Que a gente já vem ao mundo Com a data de partir Talbendo está sem Valdir Valdir Neto sem avô Quando ele o príncipe encontrou Se desencontrou do rei Meu pai foi e eu fiquei Meu filho fica e eu vou Aplausos para os irmãos Silva Do grande festival Valdir Teles vive Vamos ao Deca Sílabo Se Deus fosse fazer um céu no chão Seu reinado seria o Pajéu Se Deus fosse fazer um céu no chão Seu reinado seria o Pajéu É o Deca Sílabo Para a dupla de Alviense Jair Jefferson Aplausos para os irmãos Silva Se Deus fosse fazer tudo outra vez O seu trono de rei aqui seria É que o peço imortal da poesia É mais puro que o Éden que ele fez Ó do lado nas palmas de vocês E baseado na voz do Irapuru Cantador dessa terra é um guru Tem a luz da divina inspiração E se Deus fosse fazer um céu no chão Seu reinado seria o Pajéu Se Deus fosse fazer outro viveiro Ele iria escolher Tuparatama O lugar que a cultura se esparrama Com mais águas das chuvas de janeiro Só aqui no mirante do cruzeiro Vê-se o sol se escondendo ao olho nu E uma ponte com o nome de Tunu Só tem essa cidade e outra não Se Deus fosse fazer um céu no chão Seu reinado seria o Pajéu Com certeza se um dia um soberano Nessa terra passasse a exibir Beijaria a estátua de Faldir Nessa festa estaria todo ano No jazigo de João Paraibano Deixaria uma estrofe de Dudu E choraria sentindo falta do grande gênio Que foi Sebastião E se Deus fosse fazer um céu no chão Seu reinado seria o Pajéu Se aqui fosse Deus ficar morando De casus ele iria ser vizinho Pra ouvir Paulo Bárbara com Jairinho E aplaudir Mariana advogando Ver Antônio Marinho declamando Um soneto que fez Zezé Lulu E ver as fotos do fundo do baú De Otacílio, Cadota, Loures, João Se Deus fosse fazer um céu no chão Seu reinado seria o Pajéu Seu canário é Delmiro que não erra Com a voz de piano na garganta E não existe nem lá na terra santa Terra santa, mais santa que essa terra O sol nasce e se impõe da cor de guerra O rio corre e faz curva feito Em todo canto tem foto De Xudu e Lourival escorado no bastão E se Deus fosse fazer um céu no chão Seu reinado seria o Pajéu Pajéu Pelo Papa do Vesso eu pude ir Pra prestar continência pra Dedé Fui na casa de Louro em São José Mas não pude lhe ver e nem lhe ouvir Visitei o jazigo de Valdinho Onde tinha uma árvore de caju E com o choro encalado eu disse Tu foste cedo demais sem precisão Se Deus fosse fazer um céu no chão Seu reinado seria o Pajéu Se existe um lugar que a paz se abriga No planeta é o Pajéu das Flores Que essa Grécia de gênios cantadores Da de dez da famosa Grécia Antiga Em reais vale essa terra migra Mais que o vale do Ayangabaú O seu clima parece o do Xigu E o seu rio é mais santo que o Jordão Se não Deus fosse fazer o céu no chão Seu reinado seria o Pajéu Tem que vir passear no chão de valo Pra ver mesa de glosa com meninas Conhecer o forró das civilinas 100% raiz e autoral Assistir o balaio cultural Que Fernando organiza sem tabu Com Glauberio tomar uma pitua E tirar fotos na gruta em solidão Se Deus fosse fazer um céu no chão Seu reinado seria o Pajéu Nesse palco cantando pra vocês Dos três gênios ali eu cito a aura E não tem como esquecer Elze Lintaura e Dona Ieda Viúva desses três Só no peco das artes tem dois reis Lampião e Gonzaga do Exu E nem Oscar do Palácio Jamuru trabalhou com tamanha perfeição Se Deus fosse fazer o céu no chão Seu reinado seria o Pajéu Nesse ventre imortal só nasce o gênio O encanto daqui canta Deus Os maiores poetas são os seus verdadeiros Estrelas do Pajéu Todo filho daqui é homogêneo Cada cérebro parece o CPU E a TV da Natura sem menu Mostra as cenas do filme do sertão Se Deus fosse fazer o céu no chão Seu reinado seria o Pajéu Aplausos Irmãos Silva do grande festival Valdir Teles vive A dupla finaliza cantando o gênero martelo Perguntado Aplausos pra jovem dupla violência Aplausos para jovem dupla violência A plateia daqui gosta de assunto e sabe quando de repente sai redondo Você sempre pergunta e eu respondo, mas agora sou eu quem lhe pergunta Diga qual o país do carro punto e o design da sua criação Pra poder pôr mais peso na questão em que ano o veículo foi lançado Perguntei em martelo a galopada e quem responde em martelo é campeão Você hoje descobre quem eu sou e vai saber que eu não tenho a represália Punto é automóvel na Itália que a Fiat 93 lançou Geogeto design que criou o modelo de última geração A primeira já foi nem deu pressão e quem quiser me aplaudir muito obrigado Responde em seu martelo o pé acutado e quem responde o martelo é campeão Você fala que sobre futebol sabe tudo e uma vírgula não esquece Em qual time da Flórida joga Messi se também já jogou no espanhol Quantos títulos ganhou Carlos Puyol e do Real a maior contratação Eu botei fumação do meu pirão se você pôr a boca sai queimado Perguntei em martelo a galopada e quem responde em martelo é campeão Hoje o Inter Miami fez jogar Messi que já jogou no Barcelona E Puyol quando encerrou a maratona 20 títulos já dava pra contar O contrato maior é de arrasar o real e vestiu quase um bilhão E no repente eu também bato um bolão quem jogar contra mim sai goleado Responde em seu martelo o pé acutado e quem responde o martelo é campeão Sobre Tupar é trama se já leu como essa cidade se chamou Sua primeira missa quem rezou e o primeiro prefeito o nome seu O poeta maior que aqui viveu e um infarto parou seu coração Por favor pense bem, preste atenção, não esqueça que o povo está lembrado Perguntei em martelo a galopada e quem responde o martelo é campeão João Tutu governou com sua dama Segueréu sua missa celebrou Como um filho essa sede começou e com Jesus se tornou Tupar é dama Val de tela e seu cantador de fama só saiu desse berço pro caixão Virou santo mas tá virado um cão escutando você cantar errado Responde em seu martelo o pé acutado e quem responde o martelo é campeão Sobre os ídolos da música diga quem foi parceiro e irmão de Paraná Um artista famoso do Pará sem ser Beto Barbosa de Belém Onde é que reside Jorge Bem? Onde foi que fez fama? Jamelão e sem tremer lembre fale sobre tremendão Diga onde o cantor foi sepultado Perguntei em martelo a galopada e quem responde em martelo é campeão Chico Rei foi de Paraná parceiro Jamelão foi do carnaval outrora Jorge Benin lá em Copacabanda Jorge mora em tremendão é do Rio de Janeiro Vital Lima é de perto o companheiro Inclusive é da mesma região E quem quiser ter a gesto outro calção Que o poeta de bem do tabelado Quem responde em seu martelo o pé acutado E quem responde o martelo é campeão Você muitas camisas já vestiu Sente aí uma marca que não some De um foguete da NASA diga o nome Uma empresa de luxo que faliu Sobre o submarino que sumiu Fale um pouco daquela embarcação Por favor pense bem Preste atenção que esse tempo da gente é limitado Perguntei em martelo a galopada e quem responde em martelo é campeão De camisa eu conheço tudo da lina A Soyuz é foguete de potência A empresa das luvas veio a falência Os seus donos tão todos na ruína Do titã a sentir a tristecina Morreu gente naquela expedição Essa última parece um paredão E é você quem termina em paredado Responde em seu martelo Perguntei em quem responde o martelo é campeão Aplausos irmãos Silva Do grande festival Valdir Teles Viva de Gaia